Mesclado na ideia, certo? Nessa solidez eu... Sigo na visa, retina calma Observando além do holograma, palpável é notável a alma A doze palmos de distância, meu corpo alcança A sinopse dos movimentos, ela dança E eu digo trocadilhos como tiroteios Para o oeste americano, comando vermelho Insano trauma humano, falha mano Além do cidadão Kane, desde John Wayne na Liu Wayne Jogue o game, armas estendidas esvaziam pentes A língua é uma navalha, arma branca Luz se incandescende, só acende Pra quem anda pra frente e aguenta a corda bamba Embora a cicatriz da pele não se regenera Fotos sintetizem, céu e sulto pra essa nova era Chego de longe, pique monge, fumo um e jogo cinza Nos MC wannabe que só quer gastar saliva Sacada na manilha dos provérbios Meu verso é salmo fora da bíblia E ao tocar no mic, cuidado Cirurgia no córtex tem que dar resultado O amor foge, mas eu tento ficar Só com a solidez pra minha beiga Sobre a luz eu já ouvi falar Sobre a luz eu já quis buscar Amor, fica mais um pouco Deguste do copo Eu busco o foco Lá fora, a chuva cai lá fora E aqui dentro é incerteza e pensamento ruim Lá fora cai o cinza e eu fico com o green Pagando entre corpos e almas Crenças e traumas Lembranças e cobranças do karma Peguei o mic e fiz minha arma Peguei a mais bela e fiz dela a minha vida Sentimento no caderno torna poesia Antes de só eterno Mano, eu vi se terno e fim agradar Pois é diflado no jogo, só serve pra degradar Mano, eu sou um gato preto e tô cês tão com azar Mano, eu sou um gato preto e tô cês tão com azar Veja os banners banindo o paraíso O indivíduo resume a vida a uma dívida Interferência pra escrever destinos Te louvo o diário na terapia com a escrita Um quarto quadrado, dissolvia a transcendência Consciência limpa mesmo sobre influência De substância, evite o inferno Pois ele faz convite, o limite ultrapassado Nitrogênio atrasalado, esprotígeno, esconderijo Depressivo, tavosgênio Antissociais, em redes sociais Formam opiniões, agora separa a selva dos leões Não sei fazer rima, só obra-prima Reperjo e peitado, paque, não dou a mínima Decepo, padres, pois sou vândalo Mas não sonâmbulo pra ser morto com uma bíblia Na mão, na outra um cifrão Todo dia eu te procuro e sei que não tá na religião Prego bem como a ti empregou os ovnis Israelitas, me rastreio com drones A chuva cai lá fora e agora escuto vozes Modelos anorexas são padrão de beleza Por isso cê não lembra do maior problema Fome Tchau 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 Tchau